O curso está sendo oferecido para 20 jovens e acontece no Centro Educacional São Francisco de Assis, no bairro Seriema, por meio de uma parceria entre a Instituição Social e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac Caxias. Aqui os jovens aprendem uma nova profissão, a de cabeleireiro ou barbeiro, categoria profissional que trabalha com cabelo e barba. É, apareceu essa oportunidade junto com o Senac, a parceria do Senac com o Centro Educacional São Francisco de Assis, e o curso grátis eu me interessei em fazer e cortar, e aí hoje eu estou aqui cortando e aprendendo. Você pretende aí dar continuidade? Sim, sim, é uma área que está crescendo muito aqui em Caxias, barbeiro, e eu pretendo sim fazer uma barbearia e prosseguir na carreira do barbeiro. São 80 horas-aulas com teoria e prática. Além das noções básicas, os alunos são incentivados a conhecerem cortes mais elaborados, ao tempo em que também descobrem que a área de atuação também está cada vez mais abrangente, graças à quebra de tabus que repercutem diretamente no aumento da demanda na profissão. A gente está repassando aqui para essa turma, né, uma aula mais básica, é um curso mais básico, não é um curso avançado, até porque é a primeira vez que eles estão trabalhando com isso, estão estudando essa parte, então é uma coisa mais básica, é mais um social, a gente vai de um social até, a gente pode até chegar num deagradê, que é uma parte que é um pouco mais avançada, só que a gente vai estar trabalhando primeiro essa parte mais básica, que é do social, uma barba, entendeu? Vai ser mais ou menos essa forma que a gente vai trabalhar com eles, depois a gente pode estar avançando mais um pouco.